o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse domus aqui já está disponível agora com 750 cópias beleza galera aqui um canal no zap é só de notificação quem quiser entrar lá link do canal descrição do vídeo comentário fixado galera para pegar esse domus é aqui nesse mapa vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando para vocês o que tem que fazer beleza então pessoal só vou tá agradecendo a galerinha que sempre deixa o like aí valeu mesmo galera pelo like mas se você não deixou o like galera deixa o like aí porque lá que é de graça galera incentiva tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera se vocês virem aqui ó vocês vão tá pegando essas coisas aqui é um bônus olha embaixo tá vendo aqui ó tem um bônus ali que você vai tá ganhando a mais para que para você tá ganhando aqui os tempos de relógio mais rápido e ganhando os cliques quando você clicar aqui beleza aqui se vocês quiser ficar aqui pegando então então ajuda você tá ganhando os pontos aqui mais rápido e os cliques beleza galera ganhando clique que você vem aqui e compra pets ali tá vendo os pets vão ajudar você ganhar esses pontos de relógio mais rápido tá vendo eu tenho dois pets aqui beleza aí você pode deixar aqui sozinho que você tá ganhando aí e os pets ajuda você ganhar os pontos mais rápido aqui beleza se você quiser clicar vai ser bem mais rápido que você vai ganhar mas se você quiser deixar ficar aqui aí você ganha também ó e você clicando tá vendo galera você consegue passar para as outras fases lá tem perto melhor lá tem que consegue pegar as coisas também beleza então assim galera que você vai conseguir aqui os pontos de relógio aqui beleza para pegar o item é com os pontos aqui de relógio como eu falei para vocês ó e é um milhão setecentos e cinquenta K entendeu você juntar aqui é mil e setecentos e setenta e cinco K galera um milhão é 175k galera junto aos 175k é só clicar aqui tá reivindicando tem outros itens aqui ó esse aqui é o seonte ainda tem cópias ó esse aqui tem cópia tem cópia todos tem bastante cópia aqui galera essa aqui tem menos mas isso aqui tem bastante eu tenho bastante então dá para você estar pegando aí cinco itens desse mapa aqui mas tem que tá formando galera para pegar os pontos aqui beleza juntando os pontos aí vocês conseguem tá pegando esses pontos aqui é só de eu entrar aqui galera e ficar fazendo um vídeo entendeu eu não fico formando nesse mapa aqui não mas se formar eu acho que não é tão difícil não galera beleza dá para juntar uns pontos aí beleza eu nunca tentei pegar item nesse mapa não mas se deixar que afetar que não falei comprar os pets e os pets ajuda você ganhar mais rápido acho que vale a pena tentar arriscar aqui mas se você clicar bem mais rápido você tá ganhando aqui né galera beleza então é isso galera que você tem que fazer para tentar pegar esse item novo que acabou de chegar agora mas tem outros itens aí junto aqui 175k de ponta é só clicar aqui e tá reivindicando o item valeu pessoal então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau